Viver no Rio de Janeiro é assim. Primeiro a gente se arruma, depois a gente decide pra onde que a gente vai. A gente ficou numa indecisão bem grande, sem saber pra onde a gente ia, né? Tinha várias opções de trilhas na nossa cabeça, mas no final a gente decidiu pra qual a gente vai. Que é? A gente vai pra Cachoeira dos Primatas. Isso aí, então vamos lá! Finalmente chegamos aqui na trilha, no início da trilha da Cachoeira dos Primatas. A gente pegou a rua Jardim Botânico, seguiu ela até entrar na rua Lopes Quintas, subiu a Lopes Quintas inteirinha. Viramos à esquerda, depois à direita nela e até chegar na rua Saravilela, onde a gente seguiu até o final. Onde tem esse larguinho aqui atrás que começa a trilha da Cachoeira dos Primatas. Então vamos lá, vamos fazer a trilha. Bom, a gente começou a trilha, era meio dia 20, então a gente vai marcando aqui o tempo exatamente que a gente tá fazendo a trilha. Pra falar pra vocês quanto tempo a gente levou lá da entrada até a Cachoeira dos Primatas. Mas é claro que a gente vai parando bastante pra fazer os vídeos, né? Então, o nosso tempo é um pouquinho maior do que você levaria. Também a Samara já tá ali morrendo, com 3 minutos de trilha só. É o preparo. É o preparo físico, porque a gente tá sedentário, muito tempo sem fazer trilha. E outra questão, lá na entrada, tinha uma placa indicando o início da trilha. Essa placa não tá mais lá, pelo menos hoje não tava. Não sei se quando você vier vai estar. Mas assim, a trilha não é difícil não, é fácil. Passando aqui pelo início da trilha, a gente encontra o Rio Algodão. Ele é um dos tios que forma a Lagoa Rodeiro de Freitas. Aproximadamente 15 minutos depois lá do início da trilha, a gente chegou aqui nessa primeira bifurcação. Então, seguindo aqui, pra minha esquerda, eu tô de costas pra bifurcação, pra minha esquerda, vai pra Cachoeira dos Primatas. E aqui, pra minha direita, vai pra Cachoeira da Gruta e lá pro Jequitibá. É, aqui a trilha é toda marcada, né? Vocês podem ver que tem várias setas, tem as marcações da trilha Transcarioca. que também tem as placas de sinalização pra você não se perder. Então, não tem nenhum mistério. É muito tranquilo. Bom, logo depois da purificação, a gente chega aqui nessa outra parte, que tem a Gruta dos Primatas, que é um lugar bem tranquilo aqui pra vocês ficarem. Galera, faz também boulder aqui, faz escalada aqui nas pedras. Então, também é um lugar pra você passar quando você vier na Cachoeira dos Primatas. Vocês estão ouvindo barulho? Estamos chegando, estamos chegando na primeira parte, primeira queda, né? Na Cachoeira dos Primatas. Vamos lá, estamos chegando aqui, ó. Essa aqui é a primeira queda. Bom, aqui atrás é a primeira queda da Cachoeira dos Primatas. A gente estava ali agora e atravessou pra continuar a trilha, pra subir pra Cachoeira dos Primatas. E aqui do lado direito, também tem uma distração com as placas ali indicativas e tem o mirante da lagoa também que a gente vai dar uma passadinha lá depois. Vamos seguir agora pra Cachoeira dos Primatas. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Essa água tá gelada tá caramba, a gente tá no inverno do Rio de Janeiro, então vocês vocês vão me ver muito bem, então vocês vão me ver com o tempo, então vocês já estão Descemos lá da Cachoeira dos Primatas, voltamos aqui para a quedinha de baixo, porque a Samara queria aproveitar ela, então está ali, entrou na água e depois disso a gente vai ali para conhecer o mirante da lagoa. Saindo ali da primeira queda da Cachoeira dos Primatas, a gente andou a 250 metros, chegamos aqui no mirante da lagoa. Nossa, a vista é incrível, gente. Saque a salão. Chegamos naquela bifurcação da Gruta dos Primatas, para cá é a saída e aqui seguindo reto a gente vai passar lá no mirante do Horto, dar uma passadinha ali bem rápida, para depois ir embora e finalizar a nossa trilha. Chegamos aqui no mirante do Horto, depois de 10 minutinhos mais ou menos de caminhada, é um pouquinho íngreme, estou cansada, mas isso é normal. E aqui segunda plaquinha, a Cachoeira da Gruta é daqui a 900 metros, mas isso aí vai ser um passeio para outro dia, por enquanto a gente só vai ficar aqui apreciando a paisagem. Chegamos aqui de volta na rua Saravilela, onde a gente encerrou aqui a nossa trilha da Cachoeira dos Primatas, ou seja, a gente pegou o mesmo caminho para ir e o mesmo caminho para voltar. E essa trilha leva cerca de 20 a 30 minutos para ser feita, mas a gente demorou bem mais, porque a gente parou para tirar foto, para filmar, para descansar, e é isso mesmo, a gente não veio com pressa, a gente veio para aproveitar a natureza. E aí a gente agora encerra a nossa trilha aqui da Cachoeira dos Primatas, aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí para a gente, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, curte, compartilhe, deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, ou se você tiver alguma dúvida também sobre essa trilha. É isso aí, valeu, até a próxima! A Cachoeira dos Primatas